Eu fico tão triste ao imaginar O mestre naquela cruz Imagem cruel, eu nem quero olhar Mataram o rei Jesus Mas esse não é o final Na história que o mundo assistiu Brilhando a luz celestial Enfim, meu Jesus ressurgiu É Páscoa, o Cordeiro de Deus Venceu na cruz É Páscoa, com um gesto de amor Salvou Jesus Todo aquele que crer em Seu nome Confiar, pois nunca mais morrerá Mas viverá Eu fico feliz ao imaginar E a vida posso ganhar Se eu escolher nele confiar E Seu presente aceitar É Páscoa, vamos festejar Jesus triunfou afinal Por isso podemos cantar O bem já venceu todo o mal É Páscoa, o Cordeiro de Deus Venceu na cruz É Páscoa, com um gesto de amor Salvou Jesus Todo aquele que crer em Seu nome Confiar, pois nunca mais morrerá Mas viverá Mas viverá É Páscoa, o Cordeiro de Deus Venceu na cruz É Páscoa, com um gesto de amor Salvou Jesus Todo aquele que crer em Seu nome Confiar, pois nunca mais morrerá Mais viverá Mas viverá Legenda Adriana Zanotto